Fala galera, como vocês são? Espero que todos vocês sejam bem. Hoje, como prometido, eu falei com vocês que nós iríamos fazer um especial de 18 mil inscritos. Mas como a gente já está chegando nos 20 mil inscritos, então aqui foi o que me encerrou. Nossa primeira lenda, quem está gravando aí é o Jonathan, então ele participou e participou aqui com a gente desde o início. Então nada melhor do que vir aqui. Só que tem um problema. Eu estava falando com o Jonathan lá em casa, uma coisa, se você separar só está eu e ele em campo, mais ninguém. Espero que não esteja mais ninguém. E o que acontece? Nós descobrimos que o nome desse lugar aqui, Como vocês viram aqui, eu vou mostrar a placa aqui para vocês. Vamos mostrar a placa. Nós achamos alguns tipos de nomes aqui, correto? Esses são os nomes aí que vocês não estão vendo na placa direitinho. Está bem iluminado para vocês. Só que o que acontece? O nome disso aqui é o nome da localidade em algumas partes aqui. Agora o nome desse... Se você reparar, parece que está chovendo, mas se é a água que desce da... É dessa parada aí, da coisa aí. Parece que está chovendo, mas não está. Então, voltando aqui no túnel. Esse túnel aqui, é o que eu vou mostrar para vocês. Esse túnel aqui, que vocês estão vendo aí, em pó, parado aqui. Esse túnel, quando eu apareço, vamos dar reflexo aí para vocês. Esse túnel aqui, nos anos 70, viram-se em 74, 73, que já havia tido extinto essa linha de trem aqui. Eles botaram um apelido nesse lugar aqui, o nome desse lugar aqui. Como vocês sabem, esse lugar foi feito por esses cravos. Então, vocês já sabem de um vídeo de fora, velho. Né? E eu não gostaria de falar isso aqui nesse horário que nós estamos aqui. Mas, o nome desse filme aqui... Olha, que hora de que ela até fora? Caraca! Olha, ela até fora. Acabou. Ó! Acabou! Caraca, velho! Estou falando de lugar sinistro. Deixa eu pegar o outro. Vocês não veem que é mentira minha. Então, o túnel, para a gente não estar empurrando aqui, o nome desse lugar que eles botaram é Túnil das Almas. Então, o que acontece? Vamos embora para... Faz a vinheta aí, já estamos de volta aí, porque eu estou até nervoso com esse negócio. E eu falei que a gente não ia gravar mais em duas pessoas, ia trazer mais gente, mas tem hora que não tem jeito. A gente vai trazer conteúdo para vocês. Tem que encarar. Então, bora, minha beija, já estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal. Está começando Em Busca de Letras. Bom, galera, voltamos. Então, nós vamos entrar aqui. Eu vou ligar a vinheta. Eu vou ficar mais disposto para vocês, para não dar reflexo aí. Então, nós vamos aqui, eu e o Jonathan, eu vou falando para vocês aqui. Estão me valendo. Estranho, velho. Estranho, vai ver o que está dentro de vocês aqui? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê que está achando. O quê? É, ou seja, o quê? É. Estranho. É o quê? Eu sou uma galafria. O quê? É o quê? É um galafria. O pepinho. Ainda bem que ele é caralho. Ele tá assim, misto no lugar aqui. Só uma manhã pra... Fazer um negócio aqui. Vocês olharam? A gente olha só como é que... Engraçado. É que trouxe estranho. Tá bom, velho. Com gosto de uma branca. Queria ir? Negócio. Queria passar. Caranguejo, pô. Caranguejo, pô. Caraca, que significa? Caranguejo, pô. Caranguejo. 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 É um sussurido. Caranguejo. Caranguejo, tá todo. Que engraçado, achei que era que era para. Pacho, né? As pessoas que são meio educadas, pegam o lixo e jogam ali, ó. Eu não sei se você tem um arrepio. Eu estou dando arrepio. Correndo ventinho gelado. Mas lá está uma gosma, tu viu? Eu não sei se você tem um arrepio. Oi? Eu não sei se você tem um arrepio. Corre aí. O ojo está sem mistério. Está dando um arrepio. Está correndo ventinho gelado. Estava calor e de repente friou. Está frio. Mas estava quente. Pô. Caraca, eu quero tipo uma velha mulher. Estava quente e de repente friou. Está frio? Mas estava quente. A temperatura caiu. Ficou rápido. Caraca, eu vou te falar que o problema não está indo embora. Mas aqui também não está muito forte não, tá? Eu disse que eu te falo que não está bem confortável na minha mente. Todas as vezes... Eu vou falar para o pessoal aqui. Olha, gente. Todas as vezes... Eu não sei se isso tem influência. Mas a maioria das pessoas fala que realmente isso influência é muito. Coisas de... Aqui tem bateria, essas coisas assim. Quando acontece alguma coisa super natural, as baterias descarregam, acontece alguma coisa. E nesse lugar que toda vez que a gente vem aqui ou vai para o lugar perto das lendas que tem aqui, acontece isso. A lanterna... Aqui, olha. Tem computador apagado por aí. Apaga do dentro, apagado por aí. Só para mostrar para o pessoal. Olha aqui. A lanterna não é da boa. A lanterna é da boa. E eu carreguei a extraterna desde cedo. Não pode faltar aqui a lanterna. Não pode faltar aqui a lanterna. Não, não tem como faltar a lanterna. Ainda bem que essas brinquedas que a gente tem na cabeça aqui, elas apanham mais que as batidas são maiores. Mas eu estou com outro cara. Já foi 2. 2 lanterna que eu estou com os papos. Você nem percebe o filme todo ainda. Que bonita. Aonde? Até a gente não. Alguém perdeu. Alguém perdeu. É a coisa de carro. Para a porta. Não sei. O que é? O outro sim. O que é? Ih, velho. Se ele não ia deixar levar para o carro. Caramba, eu tenho um braço maior que o outro. Olha lá, velho. Caramba, um bom lado só. Olha lá, velho. Malhou um lado. Malhou. Da onde você vai ter saído tudo assim? Esse aqui é fresco. Olha. Muita água. Deixa eu ver, gente. Eu acho que é só. Não é efeito especial. É onde vocês falam. Eu vou tacar uma pedra aqui. Olha o bagulho que eu vou fazer. Não sei. Pode ser que eu vou fazer aqui. Olha. Olha. Cacete. Olha que trava. É daqui a pouco a pedra volta. O maluco. E que arma uma menina. Que está ali. O carro do dedo. Que forra. Não esqueça a pedra voltada. Não acabou. Eu estou com a camela. Eu só fiz. Eu vou te entender. Eu preciso de saque para entender. Para entender o que eu vou entender. E vocês vão olhar. Eu até hoje acho que isso. Não tem que fazer isso. A minha vez. Aqui já foi reformada. É, a gente, no caso, é a faca bonitinha, né, que o Bichu só fala, e fazia, se eu não vai ficar perdendo, pode ter um monte de carro. Isso aí é coisa de segurar a cana, né? É, é. Vem, quem aguenta? Não, não. A menina desse. Correta. Hum? 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 Deixa eu salvar. A água lá, batendo aqui, né? É só no fim de mundo. É de lá. É de lá. Mas no outro não é bom, não? De lá. Não tem outro? Tem de lá. Tem de lá. Tem de lá. Tem de lá. Só foi de uma. É. Depois a gente faz uma filmagem de moto. É, pode ser. Vai dormir no túnel. Agora, olha só, gente, a borda. Como é que foi? Isso aqui... Foi eu. Bati o pé. Não. Não foi isso, não. Não. Cara, ou eu tô maluco ou eu tô escutando voz de alguém. Aí o meu clima já parou, olha. Oh, não. Tu sai de vendo o túnel e parou. Se bem que aqui também... Aqui, gente, olha só. Tá paradinho. Hã? Aqui ficou paradinho o tempo. Nenhuma folha se mexendo. Vendo o túnel pra ventaneira, não. É? Pois é? E aqui, gente, é muito sinistro. Vocês podem estar olhando aí. Tá falando... Ah, não. Ele já atravessou o túnel, não sei o que, não aconteceu nada. Mas... Deixa eu apagar aqui, vocês viram pra cá. Pra mim. Aí, às vezes, vocês pensam assim... Ah, vocês tão aí, mas não aconteceu nada. Ô, gente. Às vezes... Eu tô hoje utilizando essa câmera. Essa câmera aí, ela capta melhor o som ambiente do que a outra. Porque a gente usa o microfone direcional. Que é apontado, né? Ele corta as laterais e só deixa apontado. Então, hoje, eu resolvi utilizar isso aí pra tentar captar as coisas que a gente escuta. E assim, dentro do túnel, a gente escuta muita coisa. E a gente tá em volta de uma mata. Dá uma rodada aí. Deixa eu pegar pra ligar aqui pra gente. Olha só a mata, a noite, do jeito que tá. Aí, você... Olha só. Mata aqui uma estrada. Que a gente pode sentar aqui e ficar aqui, ó. Tranquilo, que não vai passar nada. Cala, meu Deus. Nada desse mundo. Nada desse mundo, né? Isso também. Só que o que acontece... Eu não sei nem como é que vai ficar a gravação aí. Porque a gente acabou dando um azar. A gente... Aconteceu alguns outros problemas. Eu não entendo que parece que sempre acontece. Mas, aqui em cima... Tem um lugar que a gente sabe que é essa trinta aqui. E o que acontece? Gente... Aqui tem muita... Muita venda envolvida em um lugar só. E sofrimento, né? E muitas outras coisas que vocês nem imaginam que podem acontecer aqui. Ó, aqui eu vi mortes. É... Aqui há rituais de... De... De magia negra. Esses tempos que teve, né? Quando... Tinha um ritual aqui. Não acho que nunca. Eu não sei se isso veio. Mas eu sei que tava... Aqui tem tudo... Tudo que... De coisa ruim aqui. Tem. As histórias. Fora que nós mostramos a placa pra vocês. E falamos o nome do túnel aí. Que... A gente descobrimos... Pesquisamos... E descobrimos... Que o apelido, né? Entre aspas... Que foi colocado na época nos anos 70. Desse túnel que era o túnel das almas. E... Alguns falaram que era o túnel das sete almas. Mas aí eu fui pesquisar. Esse túnel é em Minas Gerais. Não é aqui. E... Ali... Gente... Pelo amor de Deus. O lugar... É Cabreiro... É São Paulo. Então... É... Nós vamos... Terminando por aqui essa parte desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E... Gente... Bora tentar bater 20 mil aí. Falta pouquinho. Né? E... É como eu estou falando. A gente corre muito risco. A gente vem duas pessoas. Num lugar isolado desse. E é longe o caso. E o barulho não para em volta. E gente... Nós vamos encerrando esse vídeo aqui. E... Nós vamos tentar gravar mais alguns outros vídeos hoje. Vocês vão reparar que a gente vai estar com a mesma roupa. Mas é para aproveitar o lugar. Porque como eu falei. Aqui tem muita lenda. Então a gente... Já que a gente veio. Já que... Estou com a mão na massa. Vamos fazer o bolo. Então... Gente... Valeu. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.